E aí pessoal, beleza? A sessão de privacidade e segurança do iPhone é um mistério. Por lá a gente tem cerca de 20 ajustes, todos ativados por padrão, mas o que você não sabe é que muitos deles podem estar gastando muita bateria no seu iPhone. Então hoje a gente vai acabar com esse mistério para descobrir o que cada função faz e o que você deve deixar ativado ou desativado. Spoiler, várias delas são inúteis e você vai desativar aí, ó, bem gostosinho. Ai, que delícia! Então sem mais enrolação, se bora para o vídeo de hoje. Pois muito que bem, então vamos acessar aqui a nossa sessão de privacidade e segurança do iPhone. Então vamos lá, vamos aqui nos ajustes, depois a gente vem em privacidade e segurança, depois a gente vem aqui em serviços de localização, a gente vai rolar a tela até o final e vai vir aqui em serviços do sistema. E aqui dentro então está o nosso grande mistério para que serve cada uma dessas funções, tá? A primeira delas é o alertas e automações do app Atalhos, tá? O iPhone vai te lembrar de ligar ou mandar mensagem para alguém baseado na sua localização, né? Então se você utiliza o aplicativo de Atalhos para lembrar de te fazer alguma coisa em alguma determinada localização, em algum determinado local, em algum horário, essa função vai permitir então que o iPhone faça isso, tá? E essa função utiliza o GPS, né? Ou seja, vai determinar exatamente qual é a sua localização para fazer aquela automação, né? Aquele atalho funcionar. E a equação é bem simples, quanto mais localização você usa, quanto mais GPS você usa e ativado, mais bateria você gasta por consequência também. Se você usa o app de Atalhos para alguma coisa nesse sentido, deixe ativada. Mas se você não usa, então você pode desativar, porque você acaba economizando mais bateria. Se você for uma pessoa rica, que viaja bastante e precisa que o iPhone esteja aí o tempo todo tentando ajustar o fuso horário, essa função aqui você tem que deixar ativada. Então essa daqui, o ajuste de fuso horário serve para isso, né? Para o iPhone determinar o local que você está e fazer esse ajuste aí de fuso horário para você não se perder em alguma viagem. Se você não viaja muito como eu, tá? Então desativa essa função aí, porque lembra da nossa equação. Quanto mais GPS, mais localização, mais bateria você gasta. Então deixe desativado. Outra função aqui é a busca da rede celular, tá? Essa função aqui, ela pode acabar ativando as teorias da conspiração aí de uma galera, sei lá. Tanto o hino nacional para pneu e... Por quê? Nela, a Apple vai determinar, através de GPS e Bluetooth, utilizando as torres das operadoras de celular, em qual rede e local você está conectado. Para quê? Enviar anúncios personalizados. Toda vez que você abre um site aí e vê algum anúncio, ou tá navegando nas redes sociais e vê algum anúncio, essa função aqui pode ajudar nesse sentido. Sabe quando você está pensando numa cadeira nova aí para o seu setup e já aparece uma propaganda de cadeira para você? É isso. Então você desativa, porque ela vai utilizar aí o seu 4G, seus dados móveis, GPS, né? Para determinar e enviar anúncios para você. Então eu acho desnecessário. Então pode deixar desativado também. Outra função é essa aqui, buscar iPhone. Essa aqui é aquela que você usa para ativar aqui dentro do aplicativo de buscar, tá? Que é essa daqui para você poder compartilhar sua localização com algum familiar, etc. Ou para você ver os seus dispositivos. Então essa função aqui vai permitir que você utilize o buscar aqui dentro do seu iPhone, tá? Eu acho ela importante. É uma função muito importante do iPhone. Então você pode deixar ela ativada aí por padrão. Outra função aqui é a calibragem da bússola, tá? Essa aqui é para os corajosos que ficam aí se aventurando no meio do mato, que precisam usar o iPhone para utilizar o mapas. Então ela vai utilizar a bússola aqui do aplicativo de mapas para se localizar, né? Então se você viaja bastante e precisa do aplicativo de mapas para se localizar nos locais, para verificar onde que você está e você precisa então da bússola, você tem que deixar então essa função da calibragem da bússola ativada, tá? Ela é sim muito importante. Vai utilizar localização, vai utilizar GPS, mas ela é uma função importante para o aplicativo de mapas funcionar direitinho, ok? Antes da gente continuar vendo aqui as funções de privacidade e segurança, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Seja muito bem-vindo. Toda semana a gente tem os melhores condudos sobre Apple e sobre iOS, como esse que você está vendo aqui agora. Me ajuda a chegar nos 100 mil inscritos ainda esse ano. Clica no botãozinho de se inscrever e, claro, deixa um like também, uma curtida que é para o YouTube entender que esse vídeo é bacana e entregar para muito mais gente. Outra função aqui é a calibragem de movimento, cadê? E distância, tá? Essa função aqui é para geração saúde que nos assiste e que faz bastante exercícios utilizando o Apple Watch, tá? Se você usa aí o Apple Watch para monitorar os exercícios que você faz, essa função aqui vai permitir que o iPhone calcule os seus passos, o ritmo dos seus passos, distância, etc. Quando você está realizando um exercício físico. Eu mesmo sou uma vergonha, gente, porque a atividade aqui do meu iPhone, ela mal calcula porque eu mal me mexo. Acho que ela fica calculando quantas passadas eu dou dentro de casa. Se você utiliza o Apple Watch bastante para fazer exercícios, deixa essa função ativa, tá? Porque ela é importante. Mas se você não usa, não tem Apple Watch, né? Não precisa calcular aí os passos dos seus exercícios físicos, você pode ativar então aqui a calibragem de movimento e distância dentro de serviços do sistema, tá? Temos então aqui a outra função chamada compartilhar localização. Esse ajuste aqui é para quando você manda a sua localização para algum amigo em um app de mensagens, né? Por exemplo, aqui no WhatsApp. Quando você manda então aqui a sua localização para alguém dentro do WhatsApp, você vai poder então, essa função vai permitir que você mande essa localização e compartilhe ela com outras pessoas, tá? Então é importante manter essa opção de compartilhar localização ativa aí dentro do seu iPhone, tá? Temos outra função aqui chamada de conexão via satélite. Essa aqui é para quem tem um iPhone compatível com o SOS via satélite para que quando o nosso amiguinho aventureiro se perde e fica sem ter como pedir socorro via dados móveis. Se você não usa, tá? Não acha importante aí ter essa conexão via satélite, você não sai muito de casa para se aventurar, então pode desativar aí a conexão via satélite de serviços do sistema, tá? Temos aqui então emergência e SOS. Essa é realmente muito importante porque permite o envio da sua localização e SMS para os seus contatos de emergência durante uma situação de emergência, tá? Quando você clica e segura aqui no volume para baixo e o botão de energia para ele ativar o modo de emergência aqui, ó. Ele vai permitir então enviar a minha localização dentro desse SOS de emergência, tá? Então eu deixaria essa função aqui ativada dentro do seu iPhone. Vamos dar um sprint agora para a gente avançar em algumas funções que não são tão úteis assim. Eu vou passar bem rapidinho. Editor, eu quero agora no 2X. Vamos lá. Tsunami! Velocidade 5 da dança do creme! Temos aqui então gerenciamento do dispositivo. Essa função vai permitir que através de perfil de configuração, alguém controle o seu dispositivo. Por exemplo, se você usar o Ndesk para o controle remoto, né? Alguém, você dá o acesso, alguém envia o controle remoto para alguém poder utilizar o seu iPhone por você para fazer alguma configuração. Se você não usa, deixa off também aí esse gerenciamento do dispositivo, tá? Temos também o HomeKit. O uso disso é para controlar a casa inteligente, tá? Baseado na sua localização. Então, por exemplo, se você utiliza o serviço de casa inteligente da Apple, por exemplo, você chega em casa e quer que as luzes acendam automaticamente. Então seu iPhone já vai detectar isso através do HomeKit. Mas se você não usa esse serviço de casa inteligente da Apple, você pode deixar desativado também, tá? Temos essa aqui, identificação de comerciante do Apple Pay. A Apple vai usar a sua localização para determinar em qual local você comprou usando o Apple Card. Contudo, no Brasil, a gente não tem o Apple Card. Então essa função é inútil, tá? Então você pode desativar ela aqui dentro de serviços do sistema também, tá? Vamos usar essa aqui embaixo, chamada de sugestões e busca. Vai permitir que o iPhone sugira apps e notícias durante o seu uso da parede. Por exemplo, você vai usar a busca aqui, ele vai sugerir aplicativos e também notícias, dependendo do seu uso aqui do Spotlight do iPhone. Eu acho inútil, você pode deixar desativado também aqui no iPhone. Se você chegou até aqui, vamos estabelecer então a palavra-chave desse vídeo de hoje. Eu quero que você coloque aí embaixo, nos comentários, um emoji de engrenagem e um de vassoura. Já que a gente tá ajustando tudo aí dentro de privacidade e segurança nesses ajustes, tá? Quem colocar esses dois emojis aí embaixo vai ganhar um coração meu no comentário. Vamos continuar. Ok, ok, velocidade normal aqui agora. Presta atenção nesses ajustes aqui. Vamos então aqui a personalização do sistema. Essa função aqui é importante porque ela vai permitir que o iPhone entenda o seu uso e personalize o sistema a partir disso. Um exemplo muito claro é que essa função precisa estar ativada pra que o carregamento otimizado, presta atenção, funcione direitinho. Já que ele vai analisar o seu uso aí pra carregar a bateria do iPhone sem desgastar tanto. Então, deixa a personalização do sistema ativada aqui pra tudo funcionar direitinho dentro do seu iPhone, ok? Redes e conexão sem fio. Lembra da busca da rede celular aqui em cima que a gente desativou? Que analisa quando você tá conectado pra enviar anúncios personalizados via 4G? Surpresa! Essa função aqui faz a mesma coisa só que através da conexão Wi-Fi, tá? Então, você pode desativar essa função aqui, ó. Ele até diz aqui, ó. A desativação da localização para redes e conexões sem fio pode afetar o desempenho de Bluetooth, Wi-Fi e banda ultralarga, tá? Somente em relação aos anúncios, ok? Então, você pode desativar, não vai ter nenhum problema, ok? Temos então essa aqui embaixo chamada de locais importantes. Essa aqui é polêmica. Essa é polêmica porque, dependendo do uso, pode acabar com uns casamentos aí. Isso é de nada, não. Essa função aqui grava os locais onde você vai com frequência pra determinar a sua localização no app. Fotos, mapas e por aí vai. Sinceramente, eu não acho essa função aqui tão importante porque ele até diz aqui, ó. Permita que o iPhone e seus outros dispositivos conectados ao iCloud memorizem locais importantes para você a fim de fornecer informações relacionadas nos apps. Mapas, calendário, fotos e outros locais importantes são criptografados de ponta a ponta e não podem ser lidos pela Apple. Então, o que essa função vai fazer? Por exemplo, você vai marcar alguma coisa na agenda do iPhone, no calendário aqui do iPhone. Se for um local frequente, que você sempre vai, ele já vai puxar o endereço desse local. Então, vai agilizar o uso, por exemplo, aqui do calendário, do aplicativo de fotos pra determinar locais, a localização das fotos com mais frequência. Então, eu acho essa função desnecessária, tá? Você pode deixar ela desativada aqui no iPhone porque não vai comprometer o uso do seu aparelho, ok? Voltando aqui, a gente tem essa seção aqui chamada de melhoria de produtos. Essas três funções abaixo são exclusivamente do uso da sua localização frequente pra poder melhorar o app Mapas, tá? Eu não considero importante, usa GPS e gasta bateria. Então, você pode desativar aqui análise do iPhone, rotas e trânsito e melhorar o app Mapas e não vai influenciar em nada no uso aí do seu iPhone, tá? Pode deixar essas três funções aqui totalmente desativadas. E por fim, nós temos aqui embaixo o ícone na barra de estado, que é esse íconezinho aqui em cima da localização, tá vendo? Toda vez que o serviço do sistema utilizar sua localização vai aparecer aqui em cima, ou seja, toda vez que usar sua localização, que usar o seu GPS vai estar mostrando aqui, tá? Eu não acho necessário ficar te informando toda vez, acaba que a gente fica paranoico com isso, que acha que tá gastando muita bateria o tempo todo. Então, você pode desativar o ícone na barra de estado, que não vai fazer nenhuma diferença no seu aparelho, tá? E não acabou. Se você quer continuar ativando e desativando mais funções aí do iPhone pra economizar bateria e outras coisas, sugiro que você assista um desses vídeos, ou os dois, que tá aparecendo aqui na tela agora. Porque esse vídeo tá terminando, mas eu espero você em um desses vídeos aqui, porque os dois são muito legais e vão te ajudar a usar 100% aí do seu iPhone. Eu vou ficando por aqui, bem bonitos é isso, até o próximo vídeo e valeu!